Olá pessoal, o Slack Jeff, seja muito bem-vindo. E será que um pacote de chips, pegar um pacote de chips, botar um celular lá dentro, será que ele vai bloquear os sinais como GPS, frequência de rádio, ir para fazer ligação, etc. Será que ele bloqueia sinais de Wi-Fi, entre outros sinais que o celular emite ou recebe? Eu vou fazer hoje o teste nesse vídeo. Para isso a gente vai usar um pacote de chips, que ele tem alumínio aqui dentro. Vou usar este cara aqui, também folhas de papel alumínio que você acha no mercado. A gente vai fazer um Far Day Bag. O Far Day Bag foi criado, não o Far Day Bag, o Bag não, mas o Far Day, o conceito Far Day, foi criado pelo cientista Michael Far Day. Ele criou uma jaula, que é a jaula de Far Day, onde as frequências eletromagnéticas não passavam lá para dentro nesse campo, nessa jaula. Não passavam lá para dentro. Então, ficou conhecido como a jaula de Far Day, e a gente criou, não a gente, mas foi criado o conceito de Far Day Bag, onde você bota um dispositivo, até a chave de carro, por exemplo, que emite uma onda, você bota lá dentro dessa bagzinha, e ela não vai conseguir capturar, não vai conseguir receptar esse sinal. Então, é muito interessante para o conceito de privacidade, tem para vender essa Far Day Bag aí. Eu já comprei a minha, adquiri, mas a gente vai fazer esses testes bem simples aqui para ver se funciona, tá? Porque a gente não tem grana aí para comprar, porque no Brasil até existe, mas eu acho que não funciona muito bem. Eu tenho que comprar as estrangeiras em dólar, tá? A gente vai fazer esse teste aqui. Ah, e da onde eu puxei esse conceito, e foi do filme de Stamina do Futuro, tá? Sarah Conner, ela tem uma mensagem bem legal, vamos dar uma olhada? Basicamente falou ali que botar o celular dela dentro de um pacote de chips, tá? Onde a gente já viu que tem esse alumínio, né? Ali ela, claro, está usando outra marca, né? Mas botar ali vai impedir de fazer o rastreamento via GPS, tá? Bom, pessoal, eu ia começar com a frequência de GPS, né? A frequência de GPS, a gente sabe que precisa de mais ou menos de 3 a 4 satélites, né? Eles rodam em torno aí de uma frequência de 1.2 a 1.5 GHz. Então aqui nesse iPhone, a gente vai testar aqui conectividade Wi-Fi apenas, tá? Se vocês gostarem, vocês mandem aí no comentário. A gente faz ainda, talvez, com outras frequências aí, etc. A gente vai fazer com Wi-Fi 2.4, tá? Wi-Fizinho e sinalzinho rodando. A gente vai começar fazendo com esse pacote de Fandangos como a Sarah Conner fez. Mas não foi no Fandangos, obviamente. Fandangos praticionais. E aqui no pacotezinho de Fandangos a gente tem basicamente o quê? Umas duas ou três camadinhas, né? Tem a camada de fora aqui e uma camada de alumínio por dentro, tá? Então a gente vai testar, ver se vai bloquear esse sinal de 2.4 GHz aí. Se não bloquear o sinal de 5.0 GHz, no caso que eu tenho aqui também em casa, não vai bloquear do Wi-Fi. Então se bloquear esses sinais aqui, galera, obviamente vai bloquear também GPS, Bluetooth, que roda em mais ou menos 2.4 GHz, etc. Então vamos começar aqui. Então a gente tá com 2.4 GHz. Vou botar aqui num padzinho pra não ter problema, né? Isso aí, etc. E a gente vai inserir dentro desse pacote. Vou fechar, porque é esse sinal de 2.4. Vou botar só. Aqui, vai fazer uma ligação via WhatsApp. E... Ó, tá tocando. Tá tocando. Vou mostrar aqui. Tocando. Então não funcionou dessa maneira, tá? Já viu que não bloqueia o sinal com esse pacote. Então um Wi-Fi no caso, que tem a frequência 2.4 GHz nesse caso, ele não vai bloquear com esse pacote. Então provavelmente, talvez bloqueie o sinal de GPS, a frequência, e até mesmo da ligação, tá? Mas... Beleza. Ó, ele tá sem serviço, ó. Ele tá sem serviço, galera. Agora daqui a pouco volta, certo, tá? Mas ele bloqueou, ele conseguiu bloquear. Depois a gente pode fazer um teste, como eu falei, futuramente, se vocês gostarem desse formato. Pode ver pra ver se bloqueia a chip, etc. Mas provavelmente bloqueia, tá? A frequência GPS, etc. Então, 2.4 não rolou. Fazer então, agora, processo com papel alumínio, tá? Eu já vou começar logo de cara aqui com... com dois... duas folhas de papel alumínio. Pelo menos que a gente compra no mercado aí. Tá? Eu peguei a super grossa. Então ela é mais grossa. A gente vai ver se vai... bloquear sim. Eu ia botar uma, mas eu ia botar duas. Porque a gente viu que uma... não rola muito bem, né? Vai enrolar com duas aqui. Vou ver com duas camadas, tá? E vai conseguir bloquear esse sinal de 2.4. Beleza? Já voltou aqui o sinalzinho da... da nossa operadora. Que eu nem precisaria, eu acho que envolver. Então eu vou envolver só dessa maneira aqui. Vamos ligar aqui no WhatsApp pra ver se com duas ele passa a sua frequência 2.4 GHz. Tá passando, ó. Tá passando, tá? Então o sinal de Wi-Fi tá indo. Vou testar com mais uma agora, galera. São três camadas aqui agora, tá? Não tá rolando, tá? Não tá tocando. Vou abrir uma por uma. Não sei se agora ele volta. Não tá tocando, ó. Viu? Então o sinal tava bloqueado realmente, tá, galera? Então a partir do 2 ali, das duas camadas, ele já... Wi-Fi 2.4 GHz passa, tá? Camada lá perdida. Beleza. Próximo teste. Agora é com a rede 5G, tá? Vou botar mais ou menos aqui, ó. Agora tá com a teste 5G, internet 5G. Antes ela tava com internet 2.4, né? Essa aqui embaixo. Agora tá com a 5G, tá? Tá aqui as 5 GHz. Certo. Beleza. Tocando certinho. Tá que passa. No princípio não tá tocando. Também segurou, tá? Então se segurou, Sinal aqui Em três camadas, então, ó. Vou até abrir aqui junto, de volta. Três camadas. Uma. Deixar assim. Ó. Com duas não aguenta, ó. Ó. Então com duas não aguenta. Vamos testar agora, cara, com a 4G. Vou ligar ali 4G, ó. Ligadinha. Até aqui tá rodando na frequência 3G, né? Um pouco mais fraco, que é onde eu moro, ó. Não rola bem. Então 3G é a frequência. Vai começar agora com um papel apenas, tá? Vamos ligar aqui. Um de 3G. Com 3G, ele já não tá indo com um, ó. Vamos desenrolar rapidão. A gente vai ver que tá sem sinal, não. Tá com sinal bem fraquinho, ó, tá? Com um papel alumínio aqui, galera, a gente já consegue ter... Ó, com dois, provavelmente ele não vai ter mais sinal, tá? Se eu abrir aqui rapidamente, até ele retornar o serviço, etc. Realmente não vai ter mais sinal. Olha lá. Agora, sem serviço, ó. Acho que vocês tão vendo ali, né? Agora cá, ó. Tem serviço. Um pouco ele retorna o serviço. Deixa eu girar aqui. Agora voltou o serviço com a 3G. Pessoal, se você quer aprender mais sobre isso, tá? Sobre anonimato, privacidade, tudo isso. Vamos acessar no meu site, ceggf.com.br. Tem cursos aqui ao vivo e gravados. Você só clicar aqui, ó. Se não quiser clicar aqui, você pode clicar aqui mais embaixo em curso. Você pode dar uma olhada nos gravados ao vivo, tá? Tem curso de segurança digital. Tem sobre dark web lá nos gravados. Enfim, tá? Vamos acessar lá que tem certificação no final. E bom, a gente viu que é necessário ir pra barrar uma frequência 2.4, 5.0 do Wi-Fi. Eu só fiz o teste no Wi-Fi, tá? A gente viu que pra fazer a barragem, no mínimo duas folhas necessárias na 2.4. E na 3.0 você fica tranquilo, barrado ali com a 5.0, tá? A gente pode criar uma bolsa aí, cara. Faz com mais folhas de papel. A gente pode criar uma bolsa. Quem sabe, se você curtir esse vídeo, mandar pros amigos, a gente pode fazer um vídeo aí fazendo uma bolsa. A Farday Bag, a famosa Farday Bag. De uma forma totalmente caseira. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Fui.